Já faz um tempo que eu não gravo um vídeo sobre esse jogo, cara, mas depois que eu descobri que esse poder, essa Bankai foi adicionada, não tinha como deixar de gravar. Hoje, como vocês já devem estar ligados, eu acredito, hoje eu vim mostrar pra vocês o poder da Bankai do Urahara, cara. Mano, o Urahara é um personagem muito brabo, pra mim ele ainda é bem misterioso, sai poucas coisas dele, já que eu parei no episódio 100, 110 de Bleach, mas eu já acho ele muito brabo, né? É, teoricamente, o primeiro mestre que o Ishigo teve. Existe há bastante tempo, pelo que eu fiquei sabendo, a Shikai dele, e é até interessante que eu nem, nunca vi a Shikai dele na minha vida. Então eu vou dar uma olhada aqui com vocês, e também veio a Bankai. Bankai, a gente sabe que é um negócio sinistro, eu não sei nada do Urahara, nada mesmo, nunca vi ele usando a Bankai no anime, e não lembro nem se eu já vi ele usando a Shikai. Então, vai ser interessante da gente dar uma olhada aqui, principalmente pra mim, vocês vão ter a minha reação aqui. Só aqui, mais uma vez, na conta do Korolokodilo, que ajuda bastante aqui a gente, o cara é brabo no Repair 2. E bom, pra ativar a nossa Shikai, primeiramente, a gente tem que vir aqui e escrever o nome da espada. O nome da espada é Benihime, não é isso mesmo? Benihime. Então, deixa eu ver se é no Ctrl C, Ctrl V aqui. Não, tá o nick dele. Benihime, pimba, beleza. E estamos ativando aqui a Shikai. Da hora pra caramba aqui a espada. A gente tem aqui as três skills padrões da Shikai, mas antes, deixa eu mostrar pra vocês aqui um pouco a árvore das skills, né? Gigantesca, cara. Gigantesca. Tem aqui essa skill, essa, essa. Cara, um monte, um monte mesmo de skill. Eu vou passar aqui pra vocês terem uma noção de como que é, quais são e tudo mais. Então, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Todas elas, cara. Espero ter mostrado todas aqui pra vocês. Ela tem como se fosse um V2 também. Vai ser interessante de vocês poderem ver, eu garanto. Então, vamos lá. Vamos ver aqui as skills dela, beleza? Então, a primeira skill aqui, que é meio que um escudo. Ele consegue proteger a gente de um daninho e quando a gente ataca aqui, ou melhor, clica, ele ataca. Só que eu fui lento e não mostrei a tempo. A gente vai voltar no Protect. Vamos ver aqui agora o X. O X é muito sinistro também, cara. A gente lança aqui esse negócio e... Tuomi, 76 de dano. O Aqua, ele me falou que existe uma diferença no damage que ele toma e o damage que os NPCs tomam, beleza? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos tentar juntar o útil ao agradável e não perder tempo. Vamos ver se ele fica aqui do lado do NPC que eu vou testar os dois ao mesmo tempo. Deixa eu falar pra ele. Fica aqui. Que daí eu vejo o damage nele e também vejo o damage no NPC. Fica aí do ladinho. Boa, maravilha. A gente usa aqui, ativa o escudo, clicou e tá atacando aqui, beleza. Ô, calma aí, irmão. Calma aí, calma aí, calma aí, maluco. Calma aí. Tá, beleza. Segunda skill a gente já manda aqui. Tuomi pegou nele e... 127. A gente sabe que quando eu usei lá nele agora há pouco, não foi o mesmo damage. Tranquilo? A gente vai usar aqui de novo o Z pra ter uma noção de como é que funciona, beleza? Então, mais uma vez aqui, o Z, escudão bolado e a gente clica aqui e ele vai atacando, cara. 9 de damage nele aqui e pelo que eu vi no Corrupt deu 16, então deu um pouquinho mais de damage. Bacana, bacana demais, beleza? Vamos lá. Vamos agora aqui pra terceira skill antes da gente dar uma olhada na grandiosa Bankai, beleza? Deixa eu usar esse aqui de novo. E... Confine. Toma! 63 de dano. Deu quase hit kill nesse maluco aqui. Maravilha. Então agora vem a skill final, que também é muito braba. A C. A gente usa aqui. É o Screen. Cara, é um slashzão muito sinistro com a espada que vai muito longe. É bom ressaltar isso. Eu vou pegar uma distância aqui e esse negócio vai muito longe. O primeiro hit no NPC sempre vai pela metade? Entendi. Beleza. Então fica aí, ó. Vou usar aqui o C. Olha o alcance desse negócio, cara. Foi muito longe. Acertou até aquele NPC ali atrás. É sinistro, cara. É sinistro demais. Então beleza. Vimos aqui rapidamente a Shikai, porque eu não sei se tá muito tempo ou se é novo. Eu acho que já tá um tempo. Todo mundo já deve ter uma noção. Então eu não vou me estender tanto aqui. Desativa aqui agora. E agora é o momento da gente testar a Bankai. Não agora. Agora é porque a gente tem que esperar esse cooldown aqui. Então enquanto isso aqui desce, eu vou atacar ele aqui com o 5 e com o 6, né? Que é o URWIND e o KICKBRAGE pra gente poder encher a nossa barrinha que não está aqui por algum motivo, né? Motivo não sei, mas não tá aqui. Mas eu acho que com esse combo, com essas skills aqui, já deve ser o suficiente. Então vamos lá. Vou esperar esse cooldown carregar. E quando carregar eu volto pra mostrar pra vocês a grandiosa Bankai do Urahara. Beleza? Vamos lá. Pega aqui a espada e manda no chat Bankai. Ativamos. Muito sinistro. Mano, eu gostei muito dos efeitos aqui. E olha só, quando a gente tá se transformando, dá damage. Fica com esse monte de negócio que eu não sei exatamente o que que é. Parece um monte de espada. A roupinha dele aqui, cara. A roupinha do Urahara é estilo demais. Gostei, cara. Gostei. E bom, temos aqui os ataques. Olha a animação, velho. O negócio, ele tem toda a animaçãozinha aqui. 11 de damage. Deixa eu bater no NPC pra ver como é que vai ser. E beleza. 9. Tá. Calma aí. Calma, NPC. Não atrapalha o rolê. Calma aí. NPC. NPC. Para de me jogar pra cima e me combar, NPC. Aí, ó. 19. Olha a diferença, cara. Sinistro. Primeiro começa 9. Depois vai pra 19, né? Foi o que ele falou ali. Beleza. Então, vamos lá. Vamos ver aqui a primeira skill, que é o Z. Que já é diferente, obviamente. Então, temos aqui essa skill, que ele faz um pilarzão aqui, cara. E deu hit kill no NPC. Sinistro, cara. É o Tether. Beleza. Ele fica com esse negócio aqui, que tá acontecendo alguma coisa, eu acho, cara. Mas eu não sei exatamente o que que é. Beleza? Toma, toma, toma. Ele fica com esse negócio conectado. Bacana. Deixa eu usar aqui de novo o Tether, porque eu senti que esse negócio puxou ele, né? Foi o que pareceu. Eu acho que puxou de algum jeito. Vamos usar aqui de novo. Usando bem no meio, vamos ver o que que vai acontecer. Ó, puxou. Nossa! 114 de damage. Alguém tomou 114 de damage. Matou todo mundo. Hit kill. Muito forte, muito forte. Temos aqui agora a segunda skill, que é o X. Toma. Beleza. Parece um cortezão, né? Split. É uma skill simples. Tanto é que o cooldown é bem menor do que a da primeira skill, que já mostrou ser bem mais forte. Mas eu vou usar aqui de novo. Calma aí. Calma aí. 11. 11. Beleza. Beleza. Mandamos o combo. Agora a gente manda isso aqui de novo. Toma. 76. Brabo demais. Pra finalizar agora, temos a skill final, que é muito braba, que é no C. Então, beleza. A gente usa aqui. Ele vai fazendo como se fosse aquele ataque do Hollow. Carrega tudo aqui. Olha os efeitos. A animação. 153 de dano. Saiu devastando tudo que tava aqui, cara. Tudo. O nome é Plunge. Beleza. Quando a gente aperta aqui o B dessa Bankai, desse poder, as skills meio... O que houve ali, cara? Ixi. Acabou. Eu acho que acabou a Bankai. Realmente, foi isso mesmo. Acabou a Bankai. Então, vamos lá. Vamos testar aqui mais uma vez. Deu o Damage. Cara, é muito bom ver a animação de novo, né? Mas quando a gente aperta aqui o B, ele muda o modo, tá ligado? A gente fica com essa aura toda aqui. E ele meio que volta pras skills da Shikai. Só que muito melhorado. Se liga, o Z voltou a ser aquela primeira skill, só que muito maior. E olha o Damage, cara. Fica por muito mais tempo e dá muito mais... O negócio é quebradíssimo. O X também fica a primeira skill. A segunda skill, no caso. Só que com alcance maior, um damage maior. 127. E por fim, aqui o C. Beleza? O Screen, que ficou muito mais brabo também, cara. Vamos usar esse aqui de novo. O Z. Ou não? Ixi, eu tô sem cuidado de tudo. Calma, beleza. Apertando o B, a gente volta pro outro modo? Volta. O nome é Oscillate. E a gente vem aqui e manda, por exemplo, o C. Que é roubadíssimo, cara. Ih, ele cancelou o meu ataque. Que safado, mané. Tá bom. Então toma. Toma aqui o Z. Que é mais roubado ainda. Eu gostei muito da Shikai aqui, da Bankai, do Urahara. Não é à toa que era um ex-capitão, né, cara? O cara é brabo, né, velho? Bom, comentem o que vocês acharam. E olha só, quando a gente corre, muda o visual. Cara, ficou muito bem animado, muito bem feito. Todo o poder dele aqui. Eu curti demais. Comentem o que você achou. Tudo nessa. Espero que você tenha gostado, se divertido com esse vídeo. Valeu, falou e fui. Tchau, tchau.